O nosso objetivo é continuar as aulas, até porque essa foi uma decisão tomada pelos alunos. Na quarta-feira, o mesmo dia que a gente vai votar a continuidade do movimento, que até agora vai até quinta-feira, dia 27, nós vamos colocar em debate a paralisação das aulas, mas o objetivo atual é mantê-las. Tem uma programação especial nesses primeiros dias? Então, o objetivo do nosso movimento é o proporcional debate, então a gente está organizando algumas oficinas, alguns debates e também algumas palestras sobre a situação atual. Então, a gente vai discutir política e também assuntos que os alunos se interessem.